Olá, aqui é o professor Matheus e no vídeo de hoje eu vou corrigir as duas questões de direito eleitoral que estiveram presentes em concursos. Então vamos à primeira questão. Traz a seguinte frase. O quociente eleitoral é calculado mediante divisão do total de votos, incluídos brancos e nulos, pelo número de cadeiras em disputa. Obviamente essa questão está errada. Por quê? Porque o cálculo do quociente eleitoral não é feito com a inclusão dos votos brancos e nulos. A legislação eleitoral é clara ao dizer que votos brancos e nulos são votos inválidos e não entram nos cálculos eleitorais. A segunda questão é essa daqui. Ela diz que atualmente no Brasil as eleições para os cargos legislativos de ambas as casas do Congresso Nacional são realizadas por meio de sistema proporcional. E isso também está errado. E está errado por quê? Porque as casas do Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado Federal, têm sistemas eleitorais diferentes. A Câmara dos Deputados é eleita, os membros, os deputados federais são eleitos pelo sistema proporcional, mas os senadores são eleitos pelo sistema majoritário simples. Portanto, são dois sistemas eleitorais diferentes, o que faz com que essa questão esteja errada. Se você tiver alguma dúvida sobre sistema eleitoral brasileiro, dá uma olhadinha no link que eu deixo aqui na descrição, em que eu explico esse tema com muito mais detalhes. E também não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no meu canal, ativando lá o sininho, para que você seja o primeiro a receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou disponibilizar por aqui. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e até a próxima!